Para ganhar um prêmio, uma pessoa deverá retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas de uma mesma urna. Inicialmente, as quantidades e cores das bolas são como descritas a seguir. Urna A. Possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde. Urna B. Possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde. Urna C. Possui duas bolas pretas e duas bolas verdes. Urna D. Possui três bolas brancas e três bolas pretas. A pessoa deve escolher uma entre as cinco opções apresentadas. Opção 1. Retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Opção 2. Retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Opção 3. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. Opção 4. Passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna C. Opção 5. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna D. Com o objetivo de obter a maior probabilidade possível de ganhar o prêmio, a pessoa deve escolher a opção, aí você tem os itens. Muito bem amigos, eu sou o professor Demóclis Rocha e vamos partir agora para uma resolução. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Quer ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Galera, é o seguinte, temos 5 opções. Opção 1, 2, 3, 4 e 5. A pessoa deve escolher uma dessas opções, né? A opção que vai dar a ela a maior probabilidade de ganhar o prêmio, ok? Então, vamos chamar de P1 a probabilidade de ganhar o prêmio com a opção 1. P1, probabilidade de ganhar o prêmio escolhendo a opção 1. P2, probabilidade de ganhar o prêmio escolhendo a opção 2. Do mesmo jeito, teremos P3, P4 e P5, ok? Vamos calcular cada uma dessas probabilidades e verificar qual delas é a maior. Vamos lá! Vamos começar calculando P1. A probabilidade de que a pessoa ganhe o prêmio escolhendo a opção 1. A opção 1 diz retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. A urna A possui três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde. Para calcular P1, podemos fazer o seguinte. No início, qual é o total de bolas? Professor, tem três bolas brancas, duas pretas e uma verde. Então, professor, temos aí seis bolas, ok? Seis é o total. Dessas seis bolas, quantas são pretas? Duas. Então, temos uma probabilidade de dois sextos de retirar uma bola preta na primeira retirada, ok? Suponha que uma bola preta foi retirada. Como é que fica a situação? Para a retirada da segunda bola, devemos observar o seguinte. Supondo que uma bola preta foi retirada, sobraram quantas bolas agora nesta urna? Professor, uma, duas, três, quatro, cinco apenas. Exatamente, porque uma bola preta já saiu. E sobraram quantas bolas pretas aqui? Sobrou só uma, professor. Pronto. Então, P1, a probabilidade de retirar sucessivamente e sem reposição, duas bolas pretas, utilizando a opção 1, será dada por dois sextos vezes um quinto. Duas vezes um é dois, seis vezes cinco é trinta. Podemos simplificar essa fração dividindo o numerador e o denominador por dois. Dois dividido por dois dá um, e trinta dividido por dois dá quinze. Então, P1, a probabilidade de ganhar o prêmio, usando a opção 1, é um quinzeavos. Vamos anotar. P1 vale um quinzeavos. Vamos calcular agora P2, a probabilidade de ganhar o prêmio, utilizando a opção 2. Vamos lá! Para calcular P2, observe que a opção 2 diz o seguinte, retirar aleatoriamente duas bolas da urna B. Nós queremos retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas da urna B. Qual que é a situação da urna B? Ela possui seis bolas brancas, três bolas pretas e uma bola verde, como está representado aqui. No total, existem quantas bolas? Dez bolas, professor. Seis brancas, mais três pretas dá nove, mais uma verde dá dez. Então, dez bolas. Dessas bolas, quantas são pretas? Três. Então, a probabilidade de se retirar uma bola preta na primeira retirada é três sobre dez. Porque existem três bolas pretas no universo total de dez bolas. Vamos supor que a gente retirou uma bola preta. Quantas bolas sobraram? Ah, professor, se você retirou uma bola, então restaram ainda nove bolas. Como a gente está supondo que retiramos uma bola preta, sobraram duas bolas pretas. Então, a probabilidade de se retirar uma bola preta na segunda retirada, supondo que uma bola preta já foi retirada na primeira retirada, é dois nonos. Para calcular a probabilidade de se retirar sucessivamente e sem reposição duas bolas pretas desta urna B, utilizando a opção dois, multiplicamos três décimos vezes dois nonos. Vamos utilizar a simplificação para trabalhar com números menores. Por exemplo, três é divisível por três. Três por três dá um. E nove também é divisível por três. Nove por três dá três. Ainda podemos simplificar mais um pouco. Dois é divisível por dois. Dois dividido por dois dá um. Dez também é divisível por dois. Dez dividido por dois dá cinco. No numerador, sobrou uma vez um, que dá um. E no denominador, cinco vezes três, que dá quinze. Então, P2, a probabilidade de serem retiradas duas bolas pretas, utilizando a opção dois, vale um quinzeavos. Vamos anotar. P2 vale um quinzeavos. Vamos agora calcular P3. A probabilidade de ganhar o prêmio, isto é, retirar duas bolas pretas, sucessivamente, sem reposição, utilizando a opção 3. Vamos lá. A opção 3 diz o seguinte. Passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna A. Após isso, retirar aleatoriamente duas bolas da urna A. A urna C possui inicialmente duas bolas pretas e duas bolas verdes, como representado aqui. E a urna A possui inicialmente três bolas brancas, duas bolas pretas e uma bola verde, como representado aqui. Podemos raciocinar da seguinte maneira. Quando a gente retira aleatoriamente uma bola da urna C, podem acontecer duas coisas. Essa bola retirada pode ser preta ou verde. A probabilidade da bola retirada da urna C aleatoriamente ser preta pode ser dada da seguinte maneira. No total, na urna C, existem quatro bolas, das quais duas são pretas. Então, essa probabilidade é 2 quartos. De forma análoga, temos o seguinte. A probabilidade de se retirar uma bola verde pode ser dada assim. Existem quatro bolas, das quais duas são verdes. Ótimo. Agora vamos trabalhar com esse ramo superior aqui. Nesse ramo superior, estamos imaginando que foi retirada uma bola preta da urna C e colocada na urna A. Vamos representar isso. Pronto. Dessa maneira, qual é a probabilidade de ser retirada uma bola preta da urna A na primeira retirada? Muito simples, professor. Na urna A passaram a existir sete bolas, porque o senhor colocou mais uma. Exatamente. Das quais, quantas são pretas? Apenas três. Então, a probabilidade de retirar uma bola preta na primeira retirada da urna A é três sétimos. Supondo que isso aconteceu, qual é a probabilidade de retirar novamente uma bola preta da urna A? Estamos supondo que a gente retirou uma bola preta. Dessa maneira, professor, restaram apenas seis bolas. Exatamente. Das quais, quantas são pretas? Apenas duas. Prontinho. Para calcular a probabilidade da bola retirada da urna C ter sido preta e sucessivamente termos retirado duas bolas sem reposição da urna A, ambas pretas, nós multiplicamos essas três frações aqui. Vamos analisar agora o segundo ramo. No início, na urna C, existem quatro bolas, das quais duas são verdes e duas são pretas. Na urna A, existem seis bolas. Três brancas, duas pretas e uma verde. No segundo ramo, estamos imaginando que uma bola verde foi escolhida da urna C e colocada na urna A. Vamos representar isso. Pronto. Retiramos uma bola verde da urna C e colocamos na urna A. Assim, qual é a probabilidade de retirarmos uma bola preta em seguida da urna A? Na urna A, existem quantas bolas agora? Sete bolas. Das quais, quantas são pretas? Apenas duas. Supondo que retiramos uma bola preta na primeira retirada, como é que fica a situação? Vamos representar aqui. Estamos imaginando que retiramos uma bola preta na primeira retirada. Qual será a probabilidade de retirar uma nova bola preta? Bom, professor, ficaram apenas seis bolas na urna A, das quais, quantas são pretas? Apenas uma. Prontinho. Deixa eu colocar isso aqui um pouquinho mais para cima. Ok, para calcular P3, a gente vai calcular cada uma das probabilidades dos ramos que nós temos aqui nesse diagrama e depois adicionar. Por exemplo, nesse primeiro ramo nós temos o seguinte, dois quartos vezes três sétimos vezes dois sextos. Nesse segundo ramo nós temos o seguinte, dois quartos vezes dois sétimos vezes um sexto. Vamos calcular esses dois produtos e depois adicioná-los. Vamos utilizar a simplificação para calcular isso aqui mais facilmente. Duas vezes três dá seis e a gente pode cancelar com esse seis aqui. O dois dividido por dois dá um, o quatro dividido por dois dá dois. Então esse primeiro produto pode ser dado por um sobre quanto? Duas vezes sete que é quatorze. E esse segundo produto aqui, professor? Vamos utilizar a simplificação também. Duas vezes dois dá quatro, que a gente pode cancelar com esse quatro aqui. No numerador sobra um e no denominador sete vezes seis, que dá quarenta e dois. Então basta adicionar essas duas frações aqui. O MMC de quatorze e quarenta e dois é o próprio quarenta e dois. Quatorze para se transformar em quarenta e dois é multiplicado por três e três vezes um dá três. A gente pode até dizer que um quatorze avos é equivalente a três quarenta e dois avos. Essa segunda fração eu vou apenas repetir. Essas duas frações agora têm denominadores iguais, eu repito o denominador e opero com os numeradores. Três mais um dá quatro. Simplificando por dois, temos quatro dividido por dois dá dois e quarenta e dois dividido por dois dá vinte e um. Então P3, a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção três, P3 é dois vinte e um avos. Vamos anotar. P3 é dois vinte e um avos. Vamos trabalhar agora para determinar P4, a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção quatro. Vamos lá. A opção quatro diz o seguinte. Passar aleatoriamente uma bola da urna D para a urna C, após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna C. A urna D possui três bolas brancas e três bolas pretas como representado aqui. E a urna C possui duas bolas pretas e duas bolas verdes como representado aqui. Para calcular P4, podemos proceder da seguinte maneira. Ao retirar aleatoriamente uma bola da urna D para colocar na urna C, duas coisas podem acontecer. A bola que a gente vai retirar da urna D pode ser preta ou branca. A probabilidade de retirarmos uma bola preta da urna D para colocar na urna C pode ser dada da seguinte maneira. Na urna D temos seis bolas no total, das quais três são pretas. Então, três sextos. Analogamente, como existem seis bolas no total, das quais três são brancas, a probabilidade de retirarmos aleatoriamente uma bola branca da urna D para colocar na urna C também é três sextos. Vamos prosseguir com o ramo superior. No ramo superior, estamos imaginando que uma bola preta foi retirada da urna D e colocada na urna C. Vamos representar isso. Prontinho, retiramos uma bola preta da urna D e colocamos na urna C. Qual a probabilidade de retirar uma bola preta da urna C agora? No total, na urna C, existem agora cinco bolas. Quantas delas são pretas? Três. Então, essa probabilidade é três quintos. Imaginando que retiramos uma bola preta na primeira retirada da urna C, como é que fica a situação? Qual a probabilidade de retirar uma nova bola preta? Estamos imaginando que foi retirada, na primeira retirada, uma bola preta. Dessa maneira, restaram quantas bolas na urna C? Quatro bolas. Das quais, quantas são pretas? Duas. Pronto, terminamos com o primeiro ramo. Vamos analisar agora o que acontece no segundo ramo. Lembre-se que, inicialmente, na urna D, existem seis bolas, das quais três são brancas e três são pretas. Já na urna C, existem quatro bolas, das quais duas são pretas e duas são verdes. No segundo ramo, estamos analisando a seguinte situação. A bola que foi escolhida aleatoriamente da urna D para ser colocada na urna C foi uma bola branca. Vamos representar isso. Prontinho, retirei uma bola branca da urna D e coloquei na urna C. Nessas condições, qual a probabilidade de retirarmos uma bola preta na primeira retirada? Existem quantas bolas na urna C agora? Cinco bolas. Das quais, quantas são pretas? Apenas duas. Então, essa probabilidade é de dois quintos na primeira retirada. Imaginando que retiramos uma bola preta na primeira retirada, vamos representar isso. Prontinho, qual a probabilidade agora de, na segunda retirada, retirarmos de novo uma bola preta? Se retiramos uma bola na primeira retirada, sobraram apenas quatro. Das quais, quantas são pretas? Apenas uma. Prontinho, trabalhamos agora com o segundo ramo. Para calcular P4, nós podemos calcular os produtos das frações que aparecem nos ramos e depois adicioná-los. Vamos fazer isso. No primeiro ramo, temos 3 sextos vezes 3 quintos vezes 2 quartos. Vamos simplificar. 3 vezes 2 dá 6, que a gente pode cancelar com esse 6 aqui. No numerador, ficamos com 3. E no denominador, ficamos com 5 vezes 4, que dá 20. Vamos trabalhar agora com o segundo ramo. 3 sextos vezes 2 quintos vezes 1 quarto. Vamos simplificar. 3 vezes 2 dá 6, que a gente pode cancelar com esse 6 aqui. No numerador, sobra 1. E no denominador, temos 5 vezes 4, que dá 20. Então, a probabilidade procurada pode ser dada da seguinte maneira. Já que essas frações têm denominadores iguais, repetimos o denominador e adicionamos os numeradores. 3 mais 1 dá 4. 4 vinteavos é uma fração que nós podemos simplificar. Vamos dividir o numerador e o denominador por 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 20 dividido por 4 dá 5. Então, P4, a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 4, vale 1 quinto. Vamos anotar. A probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 4 vale 1 quinto. Vamos trabalhar agora para determinar a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 5. A opção 5 diz o seguinte, passar aleatoriamente uma bola da urna C para a urna D, após isso retirar aleatoriamente duas bolas da urna D. A urna D possui três bolas brancas e três bolas pretas, como você observa aqui. A opção 5 sugere que a pessoa escolha aleatoriamente uma bola da urna C e passe para a urna D. Após isso, retire aleatoriamente duas bolas da urna D. Para calcular a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 5, nós podemos raciocinar da seguinte maneira. Uma bola será escolhida aleatoriamente da urna C e será passada para a urna D. Aqui duas coisas podem acontecer. A bola escolhida da urna C pode ser preta ou verde. Na urna C existem quatro bolas. Dessas quatro bolas, duas são pretas. Então a probabilidade de se escolher uma bola preta nesta etapa é 2 quartos. Analogamente, na urna C existem quatro bolas, das quais duas são verdes. Então a probabilidade de se escolher uma bola verde nesta etapa também é 2 quartos. No ramo superior, estamos imaginando que a bola escolhida foi preta. Vamos representar isso. Significa que foi tirada uma bola preta da urna C e colocada na urna D. Qual é a probabilidade de ser retirada agora uma bola preta da urna D? Quantas bolas existem na urna D nesta situação? Professor, sete bolas. Dessas bolas, quantas são pretas? Quatro, professor. Então, quatro sétimos é a probabilidade de ser retirada uma bola preta da urna D. Imagine que uma bola preta é retirada. Pronto, retiramos. Qual é a probabilidade de obtermos uma bola preta na segunda retirada? Na segunda retirada, a gente observa apenas seis bolas na urna D, das quais três são pretas. Então a probabilidade é três sextos. Exatamente. Nós podemos agora trabalhar com o segundo ramo. Vamos recomeçar. No início, na urna C, temos duas bolas pretas e duas bolas verdes. Na urna D, temos três bolas brancas e três bolas pretas. No segundo ramo, estamos supondo que a bola escolhida na urna C para ser passada para a urna D foi uma bola verde. Vamos representar isso? Prontinho, tiramos a bola verde daqui e colocamos aqui. Nesta situação, qual é a probabilidade de obtermos uma bola preta na primeira retirada que fizermos da urna D? Você vai dizer, professor, nessa situação, a urna D apresenta sete bolas, das quais apenas três são pretas. Exatamente. Então a probabilidade é três sétimos. Uma vez que seja retirada uma bola preta, como é que fica a situação, professor? Prontinho, retiramos aqui uma bola preta. Qual é a probabilidade de na segunda retirada conseguirmos retirar novamente uma bola preta? Qual é o total de bolas nessa situação na urna D? Professor, apenas seis bolas. Quantas delas são pretas? Apenas duas. Então a probabilidade neste caso é de dois sextos. Para que a gente calcule P5, a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 5, basta que a gente multiplique essas frações aqui em cima para obter um produto, multiplique essas frações aqui embaixo para obter outro produto, e então a gente adiciona esses resultados. Aqui em cima nós temos dois quartos vezes quatro sétimos vezes três sextos. Para simplificar, nós podemos cancelar esse 4 com esse 4. Também nós podemos simplificar aqui, 3 dividido por 3 dá 1, e 6 dividido por 3 dá 2. Nós podemos continuar simplificando, cancelando esse 2 aqui com esse 2 aqui. O que sobrou? No numerador sobrou apenas esse 1, e no denominador sobrou apenas esse 7. Então essa parte aqui dá 1 sétimo. Vamos fazer a parte referente ao segundo ramo. Aqui nós teremos 2 quartos vezes 3 sétimos vezes 2 sextos. Para simplificar, nós podemos observar o seguinte, 3 vezes 2 é 6, e 6 a gente pode cancelar com esse 6 aqui. Além disso, podemos fazer o seguinte, 2 dividido por 2 dá 1, e 4 dividido por 2 dá 2. Então vamos adicionar aqui o seguinte, o que sobrou aqui? No numerador apenas 1, e no denominador 2 vezes 7, que dá 14. Para calcular P5, basta adicionar essas duas frações. O MMC de 7 e 14 é o próprio 14, o 7 para se transformar em 14 é multiplicado por 2, 2 vezes 1 é 2. A gente pode até dizer que 1 sétimo e 2 quatorzeavos são frações equivalentes. Essa segunda fração vou apenas repetir. Como essas frações agora tem denominadores iguais, eu apenas repito o denominador e faço a operação com os numeradores. 2 mais 1 dá 3. Então P5, a probabilidade de ganhar o prêmio utilizando a opção 5, corresponde a 3 quatorzeavos. Vamos anotar. Eu vou reorganizar esses resultados para poder explicar melhor. Para poder dizer qual dessas frações corresponde a maior probabilidade, eu vou encontrar frações equivalentes a elas, sendo que todas elas terão o mesmo denominador. Esse denominador pode ser dado pelo MMC de 14, 21, 5 e 15. Observe. O MMC de 14, 21, 5 e 15 é 210. Isso significa que podemos encontrar frações equivalentes a essas com o denominador 210. O 15 para se transformar em 210 é multiplicado por quanto? Observe que 2 vezes 15 dá 30. E 7 vezes 30 dá 210. Então eu posso multiplicar por 2 e por 7, isto é, por 14. Em outras palavras, 14 vezes 15 dá 210. Então eu multiplico aqui em cima por 14 também. E eu posso dizer que 1 quinzeavos é equivalente a 14 duzentos e dezavos. Aqui eu vou ter a mesma coisa, 14 duzentos e dezavos. 21 para se transformar em 210 é multiplicado por 10. Então em cima eu multiplico por 10 também. 10 vezes 2 dá 20. O 5 para se transformar em 210 deve ser multiplicado por quanto? 5 vezes 2 dá 10. E 21 vezes 10 dá 210. Então eu multiplico por 2 e por 21 eu multiplico por 42. 42 vezes 1 dá 42. Em outras palavras, 1 quinto é equivalente a 42 duzentos e dezavos. O 14 para se transformar em 210 é multiplicado por 15. 15 vezes 14 dá 210. Eu sei disso porque aqui eu já tinha visto que 14 vezes 15 dá 210. Então 15 vezes 14 também dá 210. Multiplicando em cima por 15, 15 vezes 3 dá 45. Então essa fração, 3 quatorzeavos, é equivalente a 45 duzentos e dezavos. Como todas elas tem denominadores iguais agora, basta observar o maior numerador. Ele está presente aqui, em P5. Isto é, a melhor opção é a quinta opção. E portanto o item correto é o item E. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você deixe um comentário com uma carinha sorrindo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho